e vamos continuar nossa campanha aqui de estar certo pessoal e neste momento eu naveguei aqui de novo né bastante aqui pela área interna aqui não consegui encontrar uma nave capital ainda que vale a pena da gente pegar contudo eu fiz uma pequena modificação aqui na nossa frota eu realmente removi as naves menores aqui geralmente é bom você ter tá pessoal eu removi aqui só para dar uma fazer um save aqui de recurso tá e no lugar delas eu coloquei essa nave aqui que é uma nave a cargueira né uma nave que carrega fighters ela usa outras naves menores para combater tá vocês vão ver quando ela tiver em ação se por acaso vocês não conhecem e galera eu estou vindo fazer essa missão aqui da persian league eu descobri que a minha relação com a persian league tá horrível tá então quero dar uma levantada aqui na relação vou fazer essa missão aqui primeiro isso aqui é para encontrar uma mine extension que está ao redor de algum cinturão de asteroides a alguma distância do centro dos e-mails então é exatamente para lá que nós estamos indo agora vou aumentar a velocidade aqui e assim que eu chegar lá eu já volto com vocês é só que a gente tem que tomar um cuidado tá vendo ó tem um perigo logo aqui significa que provavelmente tem ramnex aqui tá vamos ver se a gente vai ter problema com eles espero que não não descer aqui descemos ó de cara já tem um aqui deixa eu só ver como é que tá essa situação aqui ah isso aqui inclusive é uma área que eu já explorei aqui e aparentemente eu explorei ela toda ok bom tá no cinturão de asteroide né então tá ao redor disso aqui em algum lugar a gente vai passar por aqui e tentar encontrar esse cara tá vamos navegar aqui a gente já acha essa mine station já achamos inclusive tava bem aqui ó vamos fazer os sensores isso aqui ganhamos os 40k que era o que a gente queria mais a reputação né e ganhamos aqui um monte meu deus 32k de minério cara Alexandre de Fire muito bom chute chante também chute chante a gente nem vai usar tanto assim mas tá tudo bem e vamos deixar a maior parte desse minério aqui para trás não faz sentido nenhum sinceramente manter esses minérios aqui tá é a coisa que a gente vai jogar fora Ok então feito isso vamos para a próxima missão que é vim encontrar um berra no mundo aqui no meio desse sistema tá então um berra no outro lá naquele lugar vamos para lá para gente cumprir a missão e ganhar principalmente aqui a relação com os peixes o que pessoal cheguei aqui no lugar tem um planeta aqui aqui para gente pesquisar que é justamente a nossa missão né vamos lá cumprir essa missão aqui deixa aumentar a velocidade vamos fazer nosso serve fizemos nosso serve ainda achei uma ruína aqui que é muito bom né vamos explorar ela ver se a gente acha alguma coisa achamos aqui o agumento drive field que é um mod que eu geralmente não uso tá talvez até deveria procurar usar mais tá deixa eu só olhar de novo eu não vi qual que eu não vi qual que é o o o índice de sobrevivência aqui não é dos melhores é um debri aqui aparentemente o que que é isso isso é um era pouco provavelmente tem eu pensei que ele ia ter defensores ali mas aparentemente não tem velho pega só pega também joga só que fora para savas e beleza Viemos embora, tá ótimo Sai fora Nós já podemos ir embora Isso aqui já tá feito Eu só vou dar uma volta aqui perto do cinturão Geralmente se acha coisas aqui Infelizmente agora, pessoal Estou pagando manutenção No início do jogo, você tem um Você recebe um pouco de dinheiro Da academia de pesquisa espacial Que é aquela academia onde a gente faz Aquela primeira missão lá no início do jogo Só que agora Já passou do tempo deles ficarem Me dando esse dinheiro, então Nesse momento eu tenho um custo de Manutenção aqui Deixa eu tentar achar Confesso que eu não me lembro onde fica mais Vou achar aqui pra vocês No command, ah, é aqui, pessoal Quer ver? No income, exatamente Estou gastando 14 mil, grande parte dele Vem por causa da minha Quantidade crua, a quantidade de pessoas Que eu tô carregando aqui junto comigo, tá vendo? Então eu gasto 10 de crédito Pra cada membro que eu carrego ali Como eu tô carregando Acho que 1.200, alguma coisa assim Estou gastando aí 12.340, tá certo? E é por isso que eu estou pagando tão caro E eu tenho um administrador de colônia aqui De graça, não sei nem porquê Porque é que ele é bom, cara O salário é reduzido em 2.000 Porque ele tem industrial planning Ele é um cara bom Mas eu vou mandar ele embora Porque eu não tô usando ele ainda, tá? Cara, aqui eu vou simplesmente Dar um desmise Provavelmente é um cara que eu achei aí Em algum momento, tá? Vou dar desmise Que isso aqui já Diminui em 2.000 ali A quantidade de dinheiro Que a gente tá gastando Mensal, tá, galera? Então, por enquanto é isso Ok Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou aproveitar Que eu estou aqui neste lugar E eu vou começar A dar uma explorada Nessa região Poderia voltar também E pegar outra missão Quer saber? A gente tá muito próximo Eu vou voltar e pegar outras missões Acho que vale a pena Fazer dinheiro Enquanto a gente tá explorando os lugares Me parece uma boa situação, né? Então, vamos lá Galera, eu tava dando uma olhada aqui Eu tô achando que eu vou procurar Essas bounties Tem algumas bounties aqui Por bases piratas E, salvo engano Essas bounties Geralmente eu tenho que destruir, certo? Vou só descobrir Ah, é, não Eles querem que eu destrua Provavelmente uma base pirata Pequena Ah, eu não acho que a gente Consiga destruir por enquanto Pra ser sincero Eu precisaria de pelo menos Mais uma nave capital Ou pelo menos mais uma nave tank É, vamos dar uma segurada nisso aqui E vamos atrás simplesmente Dessas bounties aqui Essa bounties aqui é um pouco mais perigosa Porque provavelmente ela tá no mesmo ponto Onde tá a base pirata, tá? Mas essa aqui Acho que a gente consegue Primeiro lidar com ela Esse cara tá no No buraco negro Tá bem aqui mesmo E ele tá num planeta congelado Ok Vamos diretamente pra lá Eu comprei algumas tranqueiras aqui Tomara que esse cara não me alcance Não alcançou? Tá ok Vamos pra lá, galera Vamos lá Cumprir aquela missão Aquela bountie lá Estou chegando aqui no buraco negro Eu vou Inclusive Descer aqui Eu acho que vai estar mais próximo Desse planeta congelado Que a gente precisa achar Tem um planeta congelado aqui É o único, né? Ok É o único planeta congelado Provavelmente ele tá ali Vamos fazer survey aqui primeiro E daí nós vamos Lá naquele planeta congelado Pegar a nossa bountie, tá? Vamos lá Primeiramente aqui Aparentemente tem Um Um remnant ali Eu Deixei ele quieto aí Por enquanto Vamos ver se tem outra coisa aqui Além do remnant Ok Tem uma research station Bem interessante Vamos explorar Abri Peguei alguns órgãos ali Uou Uou, 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 uou Inclusive isso aqui Uou Plasma, cano Blue and Print Muito bom Tem uns ciphos aqui Vanguard class Isso aqui é uma nave Até interessante pra patrulha Manticore Legal Accelerated shield Solar shielding Hardened shield Isso aqui é muito bom Tá? Ótimo mod Provavelmente eu vou usar ele Em algumas naves Ice pattern amplifier Esse aqui Ah Dá 10% mais dano E dá mais hard fluxo Quando bater no shield Reduz a poção do range Do beam Em mais ou menos 200 unidades Por 50% E o base range É afetado Tá? Então você diminui A distância dele Mas isso aumenta o dano Ok Entendi Pobre shuttles Todo o resto aqui É coisa super interessante Da gente ter Fazer uns cabelinhos aqui Achamos um Thunder Blue e Print Interessante Thunder Wing Isso aqui é um Fighter Mas eu confesso que eu não me lembro Como que é esse Fighter Operation Center Mod Onde está instalado? 50% Quando instalado na flagship Uh Muito interessante E achamos ainda um dealmaker Aqui Isso aqui é muito bom Pra aumentar A grana vinda de comércio De uma colônia Cara A gente tá bem Tá? Só tem que tomar cuidado Pra não perder Essas coisas Vamos lá Agora no outro planeta Provavelmente Nossa Bounty tá por aqui Olha ela aqui Inclusive Eu vou clicar nela E já vou ativar Isso aqui Pronto Vamos perseguir Coloca o segundo em comando Aí pra lidar com isso Chamamos todo mundo Destruímos Tá ótimo Uh Perdemos relação com alguém Ganhamos relação com Isso aqui foi um sindicato? Foram síndroms Ah Achei que tinha sido O A hegemone Que tinha postado isso aí Não tinha reparado Nisso Ok Perfeito Então primeira Bounty feita Agora é a Bounty difícil Né galera Agora é a Bounty difícil É a Bounty Que envolve Esse cara aqui Que está escondido Num Rock Metallic World Tá? No lugar Ternário Ele tá aqui na real Ele tá Num Star System Ternário Que é esse lugar aqui Ok Ok Vamos pra lá Talvez não seja o mesmo canto Da base persa Tá bom Isso vai ser bom Se a gente não tiver que topar Contra os piratas ali Isso aí vai ser bem bom Vamos lá galera Pessoal Esse é o problema Esse é o problema de andar perto de bases piratas Sem prestar atenção no que tá fazendo Eu estou sendo atacado aqui Por uma Por uma frota pirata gigantesca Tá vendo? E ela vai me atacar O que eu vou fazer aqui Eu vou tentar lutar contra esse cara Provavelmente a gente vai falhar O que eu fiz Eu fiz um save Acabei de fazer um save aqui Pra caso dê errado A gente consiga Tentar alguma outra coisa Tá? Então vamos lá Eu vou engajar Ah isso aqui é o Ludic Path São piores Os Ludic Path Eles costumam ser Mais fortes Do que Do que piratas normais Tá? Então ainda tem isso Vamos lá O que eu quero fazer aqui Eu quero que você vá com ele Você vá com ele Vamos Capturar isso aqui E E E eu acho que só Tá? Não acho que vai dar pra fazer Muito mais do que isso não Vamos capturar aquilo ali E E é isso Tá? Eu já tô Ahm Eu estou seguindo aqui A paradinha Tranquilo Aquele cara tá Indo lá em cima Ele tá Vindo capturar aquilo ali Tá tranquilo Eu vou andar com Essa nave aqui Porque ela é uma nave Que tem mais Complicações Ela Ela Se complica mais fácil Principalmente com naves menores Vamos dar cola aqui Naves igual aquela ali A gente consegue Destruir Com uma certa facilidade Agora aqui que mora o problema Uh Sai 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 Out 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 Olha lá Olha minha dominator De ralo É galera Poder de fogo Desses piratas Aqui é muito alto Já tá vindo Várias naves Tá Existe uma chance Da gente lidar com isso aqui Minha dominator foi embora Isso aqui já era Tá? Vou dar um load The game aqui Perfeito Isso aqui acontece muito Tá galera? Às vezes tem uma batalha Assim que você fala Putz Essa aqui Vai ser complicada Você dá um save antes Porque senão a coisa pega Tá? Vamos lá de novo Eu quero Bom Aqui na verdade vai pedir só pra eu pagar dinheiro também Quer saber? Vamos pagar isso aí Vai ser mais rápido que ficar lutando contra esses caras Pra ser muito sincero Pronto Resolvido galera Tô chegando aqui no ternário Aparentemente outros caras ali atrás de mim Vou sair daqui porque eles vão vir atrás de mim Ok, ok Vamos fugir dele Pronto Fugir Aquele cara Ele tá perto De um rock metallic Ele tá bem aqui Tá? Eu tenho que tomar cuidado Porque eu acho que isso aqui é um esquema da Ludic Path mesmo Eu já estive aqui nesse lugar Eu já andei Dando uma olhada nessa região aqui Pronto Tá? Esse combate aqui é um combate bem mais complicado Do que os combates que a gente enfrentou até agora por bounties Tá galera? Mas esse aqui dá pra gente Dá pra gente trabalhar, tá? Vou dar deploy em todo mundo Eu vou pedir Pra que vocês andem junto com a Dominator Você pode andar junto com a Dominator também Deixa a Dominator ser o cara aqui E eu vou pedir pra esses caras capturarem aquilo ali Enquanto eu capturo essa aqui A minha nave não é uma boa nave pra ficar andando sozinha não Tá? Eu estou arriscando aqui um pouco em fazendo isso Mas vamos lá Daqui a pouco eu me reúno também com a galera Daqui a pouco eu me reúno com a galera Pronto Eu capturei isso aqui Eu tenho grandes dificuldades em enfrentar naves menores Minha nave não é feita pra enfrentar naves menores Caramba Ninguém aguenta um porrada Ele já complicou minha vida Já desligaram meus motores Já Deixa eu usar isso aqui É, não Isso aqui não vai rolar desse jeito Vamos lá Deixa eu download the game de novo E vamos lutar contra esse cara E o que eu tenho que fazer é permanecer todo mundo junto mesmo Porque senão vai dar ruim, tá? Vai dar ruim Ups Eu fiz coisa errada aqui Vou deploy em todo mundo Thank you Vocês Deem respawn pra Dominator Você anda com ela Pronto Aí já tá ótimo Manda capturar isso aqui Perfeito Vamos que vamos, galera O que que muda de andar junto aqui, galera? É que as Eagles Elas são muito boas pra lidar com naves menores, tá? Então, fazendo isso Eu garanto que eu vou conseguir aqui Lidar com essas naves menores primeiro Antes de qualquer outra coisa, tá? Vou dar uma void lá naquela nave de cima Vou botar isso Vou chegar aqui perto também Pra ajudar A minha dominante Olha só que maravilha Olha só que maravilha Olha como muda o jogo Pra gente ir dando junto Vou afastar aqui Porque aqui Uma zona perigosa Aqui Eu estou me afastando Dessa nave, né? Eu vou tirar uma void desse cara Eu vou tentar, na verdade Matar esse cara Matar aquele cara ali É uma boa ideia Esse cara aqui É uma boa ideia Estou um pouco desativado aqui Porque pode ser ruim Vou tirar isso aqui Opa Opa, sai Out 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 De novo Você explodiu do caramba Não Tá Eu quero que você Venha matar essa nave Eu quero que você Venha matar essa nave Não era pra eu ter sido Explodido aqui Eu não mandei mal Mas tudo bem Ela está tentando segurar aqui Esses outros caras estão tentando segurar aqui Vamos ver o que dá Eles ainda conseguiram fugir aqui Tá vendo? Eu ganhei Eles conseguiram fugir Eu perdi minha nave Vou tentar perseguir E ordenar um segundo em combate Vamos colocar todo mundo Vamos ver se ele destrói todo mundo Destruíram todo mundo Vamos tentar recuperar minha nave Eu quero recuperar minha nave Definitivamente Vou recuperar ela E tá ótimo Tá certo? Pega toda essa tranqueira aí Tá certo Conseguimos ganhar a bounty Aqui nós temos essa nave Que é uma moon Não Não é uma nave cargueira Uh Peguei aqui um gravitation beam Interessante Ótimo Perfeito, né galera? Então cumprimos aí nossa missão E pegamos a bounty, né? Deixa Salvo engano Aqui ao redor Aquilo ali tá unsurvey Porque tem piratas ali em cima, tá? Vamos lá olhar Ah galera Eu acabei me esquecendo Eu tenho duas skill points aqui Que eu quero começar a fazer uso E eu quero começar a colocar coisas aqui Que eu vou usar mais pra frente Uma delas com certeza é esse balístico aqui Que por enquanto não me dá nada Mas eventualmente a gente vai usar isso aqui E outra coisa que eu gosto de usar também É esse manobrabilidade aqui, ó Acho isso aqui muito forte, tá? Isso aqui também é muito bom É menos 15% de damage taken by shields E coisas desse tipo Menos fluxo gerado por face Mas a gente não tá usando fluxo E tem ali o stabilized shield Que reduz o fluxo upkeep também Dos escudos, né? Aquilo ali é bem interessante E tem isso aqui Que vai acabar me fazendo dar mais dano Se eu estiver pilotando um cruzador Ou uma nave capital As duas coisas são ótimas, tá? Eu vou pegar essas duas coisas aqui Geralmente eu gosto dessa de manobra também E até habilitar essa parte aqui do missiles, tá? Vocês vão entender Porque tem uma nave em específica Que eu gosto de navegar E... Uh, vas ruins É interessante O que eu achei aqui? Midline blueprint Achei aqui o SM package Finalmente O expanded magazines também Que é muito bom E uma nanoforge Muito interessante, galera Lugar aqui de 150 Pra gente colonizar Perfeito Cumprimos nossas missões Eu vou até olhar Se não tem mais nenhuma missão aqui Que eu poderia tentar fazer Não me parece Eu acho que vale a pena Eu voltar pra cá Pra pegar a próxima missão, galera Acho que a gente vai fazer isso Eu vou voltar aqui pra... Pra cá pra abastecer? Não, quer saber? Vem aqui pra caseirão mesmo E vamos lá reabastecer E então pegar a próxima missão Let's go, galera Pessoal, agora eu vou fazer uma coisa aqui Olha só que interessante Eu tenho aqui como bounty Missões pra livrar As bases piratas Naves piratas Ou Ludic Path Dessa região E dessa região aqui Eu vou começar a fazer isso Que eu quero mostrar pra vocês Como que isso aqui aumenta Consegue aumentar A relação Com a galera Olha só Isso aqui, por exemplo É Ludic Path Tá vendo? Tá Já era Simplesmente não deu Vamos tentar entrar ali E pegar Deixa eu só ver Se a missão ainda tá ativa 13 dias Que provavelmente era Ludic Path Vamos ver Se a gente acha aqui Ludic Path Quem que é esse cara? É a patrulha A patrulha Ok Eu tô tentando Justamente lutar Contra piratas aqui Nessa Nesse setor Tá Provavelmente próximo de Umbra A gente vai ter piratas ali Então Vamos lá próximo A gente consegue Destruir alguma coisa Ali Vamos ver Geralmente tem piratas aqui Só tem que tomar cuidado Pra não lutar contra a base Junto Tá Ok Vamos engajar Vamos colocar todo mundo Perfeito E E E é isso Na real Você Vem com você Você Vem com você Ótimo Vamos ver o que vai rolar Galera Naves pequenas Não tô andando Não tô andando Com quem sabe Lutar contra naves pequenas Agora Calma Perfeito Estruindo com sucesso Bem complicado Certo Essas naves Vamos lá Tentar Pegar Ela Pegas Com sucesso Todas Destruídas Não quero Recuperar Nada Eu Perdi Relação Com quem Com os Piratas No geral Mas olha só Galera Eu ganhei Cinco de relação Aqui com Sindri Isso aqui É um dos melhores Jeitos De brincar Com piratas No geral Essa é a grande Verdade Não tô vendo Mais nada Aqui De qualquer forma Eu vou ver Se eu consigo Achar alguma Das naves capitais Que eu quero Aparentemente Mais piratas Vieram Perseguir minha nave Aqui Será que a gente Consegue lidar Galera Vamos ver Confir Engage Continua Felizmente Não estão todos Prontos aqui Pra combate Mas a gente Vai tentar Combater Mesmo assim Você Anda Com você Você pode Andar comigo Você pode Andar com você Isso aqui É o suficiente Pra gente Brincar O que é O suficiente Pra gente Brincar O que é O suficiente Pra gente Brincar Perfeito Essa aqui Dá pra gente Mudar Essa aqui Dá pra gente Mudar Out Ela fez um estrago Um estrago Ver se eu consigo Lidar com ele Agora Tentando Sobrecarregar O escorre Dele Não tá fácil Estou destruído Estou destruído Pronto Pronto Nossa Eu não fui destruído Por muito pouco Mas tá ok Persegue esses caras Segundo em comando Não vou mandar Minha nave Agora que ela Não está bem Manda as outras Galeras A gente conseguiu Destruir tudo Eu poderia tentar Recuperar Essa radicator Aqui Acho que não Vale a pena Perdi Relação Contra Com os piratas Mas vou ganhar Um monte de relação Aqui com o Sim Que é o objetivo Desde o início Ok Então aqui Já subi Minha relação Para nove Tá vendo galera Então é um dos melhores Jeitos De se ganhar Relação Com uma facção Para ser muito sincero Galera É isso Infelizmente eu não achei Nenhuma nave Nada para comprar Nenhuma grande novidade Aqui Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui E no próximo episódio Nós vamos Partir aqui De caseirão Em busca A uma Uma missão De verdade Vamos tentar pegar Alguma missão Estou tentando melhorar A relação com os Pichos Por enquanto A relação com Eles está bem ruim E no próximo episódio Vamos ver se a gente A nossa nave Capital Que eu estou Tão atrás Assim Mas por aí Tem vocês comigo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau